A bola está valendo para você que é fã. Jogo parado, falta marcada. Torcedor do Palmeiras, sorriso de orelha, orelhinho aqui nos estúdios. Olha a bola lançada, vem o Palmeiras, pode pintar o primeiro gol do Palmeiras. Numa bola espichada. Abaixo o corte do Verdão, pintou rebote, o chute teve de zinho. No meio do caminho do Rafael Gava, ele estava impedido. Olha se essa bola não desvia nele, a chance era grande de ir para o gol. Parece que eu tinha endereço certo. Estou gostando desse Palmeiras. Mas foi só falar que a defesa entregou agora. Que legal. Olha o cruzamento. Pintou o chute, a bola vai para fora. É isso aí, meu caro. O Kaiser, abraço para você. O Verdão é gigante, o Verdão é tri da América. Está lá em Boston, curtindo a nossa transmissão. Falar um negócio para você, viu, Fefom. E vem Palmeiras. Giovani trouxe para a canhota, bateu. Gol! Gol do Palmeiras! Um lindo gol no mesmo estilo, no mesmo estilo do primeiro. Essa zaga do Cuiabá, eu vou falar um negócio para você, hein. Para o Cuiabá, que precisa de um gol ainda nesse primeiro tempo. Bola fechada! Cabeçada na trava, o rebote! Gol do Cuiabá! Alain em Peru! Na cobrança de escanteio. A primeira bola foi no travessão na cabeçada do Jenison. Na segunda, fazendo o gol. Olha aí. Vem mais Cuiabá, Cleisson! Defendeu Vinícius! O jogo é legal demais! Direto da Arena Pantanal para você. Está valendo para você que é fã de futebol? Exatamente para dar rodagem, né. Ele troca um jogador mais veterano. Veterano! Rafael Gava! Tentativa do Dizinho! A bola passa para todo mundo. Ela sobra ali. Com o Garcetto vencendo a equipe do Cuiabá por 2x1, mostrando muita qualidade. Que jogada bonita! Cruzamento no segundo pau! Afasta a defesa do Douradão! Lucas Hernandes chegou para afastar. Olha a abertura na direita. Olha o chute! Vinícius faz a defesa na batida de Alain Pereu. Jogo muito bom nesse segundo piscina no momento. Olha o cruzamento. Afasta a defesa. Esquenteio marcado. Quase 10 minutos! Olha a tabelinha bonita! Cuiabá chegando! Pede um toque de mão na bola. O time do Cuiabá. O hábito diz que não. Foi lance normal. Vamos ver de novo. No stories aí, de onde você nos acompanha. Olha o cruzamento na área. Dizinho! A bola vai para fora. É tiro de meta. Manda para a gente aí de qual cidade, qual país você curte a nossa transmissão. Para quem você... Em sexto, Cuiabá. Tentando o empate. Palmeiras busca um contra-ataque para fazer o terceiro. Palmeiras é muito rápido, né? Então, quando tem a posse de bola, consegue chegar com muita facilidade. A área adversária. Ele passa no meio. Clayson! Defendeu! Vinícius! Que chance teve o Cuiabá, hein? Cuiabá chegando. O Jonathan Ficcafú briga pela bola. Pede pênalti o Cuiabá. O hábito não dá. O hábito não marca. Vai a loucura. O banco do Cuiabá. O torcedor também. Com certeza o Barra vai analisar. A primeira impressão que eu tive foi que o jogador do Cuiabá se jogou. Vamos ver. Se teve um toque ali, pode ser marcado o pênalti. O juizão fala, calma, calma que o Javá vai... O terceiro. Vem Palmeiras. Gabriel Verónio, golaço! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! É do Tri, campeão da América. Mais um mole da defesa do Cuiabá. Gabriel Verón, roubou a bola!